Olá, boa noite pra você. Já está no ar mais um Governo Agora. O verão segue a todo vapor aqui no Brasil e no auge da estação mais quente e chuvosa do ano, aumenta a preocupação com uma velha conhecida, a dengue. Especialistas garantem, a prevenção é o melhor remédio. Areia nos pratinhos de planta, tela nas janelas, repelente para afastar mosquitos. Precauções que a Sida sempre tomou, o que não impediu que ela pegasse dengue e ficasse quatro dias internada por conta da doença no ano passado. Seu corpo fica terrível. É dor no corpo, dor de cabeça. Você tem que beber líquido, mas você não consegue beber porque você passa mal, seu estômago dá náusea. Você não consegue se alimentar, mas você tem que se alimentar, mas não consegue comer. E seu corpo vai ficando debilitado. É aquela coisa, a Sida toma todos os cuidados na casa dela para evitar que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, não consiga se criar aqui. Mas se o vizinho não toma os mesmos cuidados, toda a comunidade continua correndo risco de ter dengue. Só no ano passado foram quase 970 mil casos de dengue no país. Os estados com mais registros da doença foram São Paulo e Minas Gerais. O caminho para dar um fim à dengue passa por não deixar a água parada, seja nos vasos de plantas, em pneus ou até em piscinas. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, mas é importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por um ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Se juntar todo mundo fazendo um trabalho de formiguinha, a gente combate isso, sabe? A prevenção é tudo, gente. É isso mesmo. E por falar em saúde, o governo federal disponibiliza todas as informações sobre o novo coronavírus pela internet. O site do Ministério da Saúde traz tudo sobre a doença Covid-19 no Brasil e no mundo e atualiza diariamente o número de casos suspeitos ou descartados no país. A página da Anvisa também tem várias orientações para quem viaja ou frequenta os aeroportos, além das medidas preventivas para evitar a contaminação pela doença. Vale lembrar que o Brasil teve o primeiro caso confirmado do Covid-19 em São Paulo de um passageiro que chegou do norte da Itália na última sexta-feira. Em janeiro, a aplicação no Tesouro Direto ultrapassou a marca de 415 mil operações e mais de R$ 2 bilhões investidos nesta modalidade, quase 68% delas no valor de até R$ 1.000. Os títulos mais procurados foram do Tesouro Selic, chegando a mais de 55%. Nós ficamos por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho